Isso são coisas diferentes, eu tive a honra lá em 2007 de ser líder dele, quando fui líder do PFL barra DEN, eu brinco pra todo mundo que eu sou PFL, eu vou pra 23 anos no PFL. Então, eu brinco, eu já tô muito velho pra tocar de partido, né? E, na verdade, o sistema partidário brasileiro, ele vai se modernizar como consequência desse novo Brasil que nós estamos construindo. A população brasileira, de 2013 pra cá, com o advento das redes sociais, né? Criou o que eu chamo, eu já fiz várias, escrevi sobre isso e tal, nós criamos o que eu chamo de nova cidadania, que as pessoas têm um ativismo político sem ser partidário, elas defendem teses, defendem causas mais variadas, tem um espaço de debate muito rico, novas lideranças surgiram desse processo para o processo político, ainda novas vão surgir ao longo desse ano. Então, eu acho que esse é um processo de modificação. então, eu acho que nesse momento, nos cabe a todos observar como é que isso tudo vai amadurecer. O presidente, lamentavelmente, teve lá algumas dificuldades, né? Com o partido que ele pegou com o deputado, dois, transformou num partido de 54 graças ao seu nome, à sua campanha. Agora, se constrói uma nova possibilidade. Eu estive ao lado dele quando ninguém andava ao lado dele, né? Por quê? Porque acreditava na pessoa, no homem, no ser humano, né? E via nele um homem com muita fé e querendo mudar o Brasil, né? Isso me remotivou. Eu não tive que romper com o meu partido. Eu expliquei pro meu partido que eu queria procurar alguém que me passasse a verdade que ele me passava e que eu acreditava que isso era possível de mudar o Brasil, né? Tentei fazer meu partido acompanhar. Na época, meu partido tomou um outro rumo, mas respeitaram a minha posição. Então, eu continuo ao lado dele e, pra mim, o importante é primeiro servir a Deus, depois servir a ele e ao Brasil. Então, essa questão partidária tem bastante tempo, até 2022. Vamos deixar, como diz na minha terra, as morangas se acomodar na carroça e a gente vê como é que as coisas ficam lá na frente.